Ora bem, aqui este é o clipe-filme número 2, que portanto demonstrar agora como é que funciona a outra parte da locomotiva. Aqui temos os depósitos de água principais, um de cada lado. Estes depósitos de água têm água fria, portanto que são cheios por esta tampa. Por sua vez, através deste tubo, passam por uma torneira que é aberta pelo maquinista, e através de um injetor, que tem uma válvula ali dentro para saber abrir o vapor, esse injetor tira a água dos depósitos e vai atirar com ela a alta velocidade, passando aqui uma velocidade supertónica, e vai inserir-la dentro da caldeira. A caldeira é o local onde a água é aquecida para se transformar em vapor, por sua vez. Agora, a válvula regulador, ou seja, o manipulo regulador de vapor, abre, e aberta pelo maquinista, abre o vapor cá dentro da caldeira e vai aplicá-lo aos cilindros. Os cilindros têm aqui dentro, os cilindros são os motores, as máquinas dela, da própria locomotiva. Tem aqui dentro uma válvula, uma válvula de gaveta, que anda para trás, para a frente, e vai direcionar o vapor para um lado ou para o outro, conforme isto chega ao fim de curso. Portanto, conforme a conjugação chega ao fim de curso, fazendo com que o ciclo se faça, e a locomotiva começa a andar, por sua vez, a potência do próprio motor, que é transmitida às rodas através das suas bielas. Depois temos aqui uma bomba, a bomba de óleo. Isto é a bomba de óleo que, por sua vez, tem cá dentro um depósito, um pequeno depósito, através de um sistema mecânico que está aqui, faz andar isto para trás, para diante, e vai fazer com que esta manivela se desloque um pouquinho, cada vez, para que uma bomba atire com óleo para dentro da linha de alimentação dos cilindros. Portanto, isto, os cilindros trabalham com a pressão de vapor, como já disse, e, por sua vez, é isto que faz andar a locomotiva. Isto são os tanques, ou seja, os depósitos de óleo para lubrificar as rodas, os eixos das rodas. Portanto, esta parte do clipe de filme está. Aqui é onde se colocava a bandeira que determinava, digamos, a sinalização do comboio, e vou terminar porque está o clipe de filme no fim. Obrigado. Obrigado.